Bom dia, boa tarde, boa noite a quem vai estar escutando aí, que está recebendo o vídeo. Oi, Sr. Lauro, é fruto de muito trabalho. A gente vê a força da liderança que nós temos aqui, que não tem medida de esforço para conseguir elementos parlamentares, conseguir convênios, para que a gente esteja essas entregas. São entregas que vão chegar na vida das pessoas de custódia, vão chegar na vida de cada custodiense, especialmente aqui do Ciclo Carvalho. Então, assim, isso é muito bom, a cidade vem crescendo, a cidade vem desenvolvendo e aí diz que a gente precisa se unir para ter uma custódia cada dia melhor.